Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar uma linda edição, edição número 295 de fevereiro de 85, ano 25, número 295, 6.000 cruzeiros aqui, de fevereiro de 85 e essa revista ela tem alguns suplementos, que é esse Fórmula 1 concurso Cera Grand Prix vou apresentar no final do vídeo, tem o mercado de automóveis e tem esse outro suplemento que é o Viagem e Turismo, também de fevereiro de 85, suplemento especial das revistas 4 Rodas Cláudia, Nova e Playboy, apresento também no final do vídeo a capa dessa edição aqui, os novos carros, conheça os detalhes dos próximos lançamentos o Mini Volkswagen, o Corsa GM, o Fiat Premium, o único que veio aqui, na verdade, fez esse Fiat Premium o Corsa só fez chegar no final de 93 para 94 e esse Mini Volkswagen talvez, não é a Paraty, eles pensavam no carro para substituir a Brasília mas acabou não vindo, né? teste, Abelina, contração total, contração 4x4 como o Ando Monza conversiu, olha que lindo os mais velozes do mundo Ferrari GTO, olha que legal Compalho Diplomata contra Santana picapes, escolha a melhor transformação canoagem, dicas para você praticar ganhou Monza SLE veja o suplemento de Fórmula 1, sensacional, hein? vamos lá, passando a revista aqui em revista começando aqui com Guia São Paulo dicas culturais, gastronômicas, né? da cidade de São Paulo, bem legal nas chopeiras, os templos do verão da cidade ao tempo de espuma, alegria e noites despreocupadas sensacional agradecer a todos os meus amigos que acompanham a saga de eternizar todas as páginas na revista 4 Hores aqui no YouTube muito obrigado mesmo, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém mas muito obrigado pelo incentivo diário esses vídeos, espero que fiquem aí eternamente no YouTube para pesquisa, enfim para todos que precisam desse material, de um acervo para ajudar na restauração para entender como que era a cultura do nosso passado automotivo, né? olha essa propaganda Fit toda a linha Fit com 4 anos de garantia contra ferrugem, relaxa e aproveite na fábrica e na praia, que legal a maior garantia, a melhor tecnologia enfim, como sempre falo eu não leio as matérias por completo apenas passo a revista em revista até para o vídeo não prolongar e caso alguém queira alguma matéria alguma coisa específica uma foto que seja eu terei o maior prazer de fazer é só entrar em contato comigo aqui nos comentários ou no Instagram arroba a garagem do Chico Monza, a tecnologia avança olha que lindo eu leio assim as principais matérias assim, os títulos, né? as propagandas que todo mundo gosta, né? esses carros que marcaram época, né? a emoção acompanha olha que lindo, ó o monzão hatch e o sedã 1.8 álcool lindo demais esse carro, né? painel, o que acontece no mundo do carro aqui, ó o Tempra a perua do Tempra o Ikend tem o computador de bordo e teve, como que é? 1400 litros de carga aqui a denominação Ikend a perua da linha regata sensacional desejo del rei olha que linda essa propaganda Ford del Rey solução do leitor a técnica e o luxo postos à prova olha que lindo abriga por máximo conforto diplomata e santana só se diferencia o mesmo no desempenho e no consumo aí cada um leva a sua vantagem comparativo diplomata e santana CD lindo, né? olha que clássico esse comparativo sensacional sensacional gosto dos dois principalmente do do Opala do diplomata, né? muito lindo se o consumo for decisivo a escolha só pode recair no santana 12x24 conta 7x21 km por litro na estrada com motor de 6 filhos do diplomata leva só 11.8 segundos para de 0 a 100 o santana 14x59 diferença grande o santana ótimo acabamento e quatro portas como convém o sedã de luxo diplomata ótimo acabamento e mais espaço lateral nos bancos logo o santana terá direção hidráulica mas com o ar condicionado será item opcional olha que lindo a magia do conversível com classe e segurança teste monza conversível na pista depois de duro trabalho que uma transformação desse tipo exige o elegante monza conversível manteve o desempenho e o consumo e principalmente a boa estabilidade do modelo original apenas a visibilidade traseira com a capota fechada ficou um pouco prejudicada eu confesso que nunca vi esse monza conversível com capota efeito não é o mesmo a forração porém é muito boa bem provável que é feito em uma empresa fora a suspensão parece mais dura talvez pelos 120 quilos a mais na terra ou na lama com o conforto de um carro acompanhado acompanhado a moda que se alastrou pela Europa chega ao mercado brasileiro o primeiro carro de turismo com tração total a Belina 4x4 que mostrou neste teste perfeita adequação aos caminhos mais difíceis só na solta por causa dos pneus sua estabilidade ficou prejudicada sensacional a Belina é um carro muito justo e é um carro muito gostoso de andar olha aqui o câmbio do lateral a reduzida do lado do câmbio basicamente é um carro dirigido a fazendeiros e moradores de área rural mas isso muda trocando seus pneus é então é um carro muito guerreiro muito justo muito bacana mesmo quem já andou sabe o que eu estou falando e o conforto ele é muito grande um carro com charme de meio século olha que legal teste réplica do Alfa Romeo P3 que lindo o estilo inconfundível romântico de uma época que está de volta nessa réplica do Alfa P3 cujo desempenho porém é limitado pelo uso do motor de Brasília uma ajuda de ação fazer um carro tão lindo desse aqui colocar um motor 1600 ou 1500 de Brasília fica manco mas enfim talvez pela simplicidade mas o carro é muito bonito muito bonito visualar o motorzinho com um carburador só apesar do motor desempenho original foi nascido também na traseira cuida um perigo que se esconde no seu carro vou descer milímetro aqui lançamentos que as fábricas se preparam olha que legal comprimento de 30 centímetros maior porta-maras e 4 portas diferenciam este 1 do modelo do volum olha aqui o prêmio na cena a carroceria a parati a carroceria é da parati encurtada mas este é um novo Volkswagen a carroceria será uma ilustração abaixo e esse carro acabou não vendo é um gol com a traseira de parati não fazia muito sentido mesmo eles tentaram porque nos anos 70 havia a Brasília e a Varant e a Varant era mais comprida e a Brasília encurtada e porém essa fórmula nos anos 80 ficou inviável porque é o corpo do gol ou a traseira apenas a parati mas sem o porta-mala da parati então por isso bem provável que foi por isso que eles não lançaram pelo menos oito novos modelos de carros estão sendo preparados pelas fábricas para entrar no mercado os primeiros são o Fiat Premium a Perua Santana e o Scott Conversível que chega ainda neste primeiro trimestre a Perua Santana esse aqui não vem para o Brasil é o Ford a linha da Perua a linha Sierra tem automóveis dois e quatro portais então esse aqui é o Sierra que só foi para a América do Sul na Europa e para o Brasil não veio esse aqui é o Monza também que não veio é o Monza Perua o carro que não o carro que não segue os planos da gente para trabalhar no lançamento ele já trouxe o homem que dirigiu comercialização do carro na Espanha onde será que está esse carro será que a GM guardou em seu acervo tem algum colecionador esse Monza Wagon que só ficou no protótipo o AGM destruiu eu adoro essas histórias para onde será que está os mais velozes do mundo olha que legal Ferrari GTO 305 km por hora Lamborghini Contax 1290 BMW M3635 CSI 255 Mercedes 190 Porsche 911 Alpina B7 Turbo Ferrari Testarossa 290 km por hora depois vem a Maserati 4 portas 4900 de 230 km por hora Aston Martin Vantage Porsche Ruf 930 km por hora Alpina B6 De Tomaso Pantera Esse De Tomaso Pantera branco aqui é muito lindo Jaguar XJ HE Audi 4 Roteiros que lançou essas miniaturas é um vermelhinho lindo né Bitter Coupé Porsche 928 legal demais né serviço técnico embreagem piso só na hora certa tem gente que anda com o pé na embreagem impressionante platô e o disco de fricção são suas partes mais vulneráveis e também mais de conserto mais caro tecnologia o carro na era do plástico há cada vez mais plástico sendo usado nos automóveis volante, painel, forrações calotas, botões e a lista não para de crescer no futuro até o bloco do motor poderá ser usado plástico material que está se tornando os carros cada vez mais leves e econômicos no motor não tem como com alta temperatura mas o bloco do motor de plástico já pensou? Interessante e realmente se passou a usar muito plástico mesmo né no interior do carro com os plásticos a indústria também ganha reduz de 10 a 30% dos custos de produção porque gasta menos energia aqui ele já é aplicado o volante para-choque as lanternas calota transporte escolar segurança no caminho da escola isso é extremamente importante conheça seu carro décima quinta parte aqui ó as lantas o limpador e os faróis esses três itens são essenciais para a segurança de quem dirige faróis, limpador, para-brisa asseguram boa visibilidade para o motorista à noite ou na chuva nas lanternas as lantas mostram os outros motoristas onde está certo onde o carro está desculpa estava lendo outra coisa assim funciona o limpador interessantíssimo isso deslizando rumo à aventura lazer porto seguro voltas origens aí ó porto seguro coisa mais linda esse lugar também né aqui o mapinha bem ilustrado muito bonitinho né Santa Catarina picapes de raça e de luxo olha aqui essas picapes customizadas né bem legal muito comum nesses anos hoje em dia ainda tem gente que faz mas um pouco menos né nas pistas um laboratório a presença de um Fórmula 1 na pista é importante mesmo que ele não vença ele é um laboratório onde está sendo testados recursos quem mais tarde pode equipar carros de passeio sensacional sempre é assim né muita coisa nasce na Fórmula 1 para depois vir pelos carros de rua sensacional essa McLaren né essas rodas de raio-x é muito legal freios a disco rodas de liga leve pneus mais seguros foram desenvolvidos nas corridas de Fórmula 1 a força do Brasil na Fórmula 1 Nelson Piquet da Brabham Ayrton Senna na Lotus marco com vigor a presença do Brasil na Fórmula 1 este ano e o nome do Roberto Moreno voltou a lista dos melhores candidatos a uma vaga na categoria a Ford está tentando comprar a Brabham isso significa que até o final do ano poderá haver um novo motor no carro de Nelson Piquet o Turbo linha para largada o automobilismo brasileiro ganha a partir deste ano duas novas categorias a Fórmula 13 e a de marcas fora de série mas a maior novidade é que elas são as primeiras que admitem o uso de motores turbo alimentados de até 2.500 centímetros cúbicos bem legal né vida nova para o Cosworth superados pelos turbos os motores Cosworth estavam a caminho de ferro velho até que Bernhardt criou uma categoria para eles este Williams Fórmula 1 em rodas em aerofólio menores virar um Fórmula 3000 bem legal né já é quase certo no final do ano duas provas de categoria em autógrafos brasileiros fé em Cristo e pé em baixo é Alex na Fórmula 3000 A Fórmula 3000 faz uma vítima e morreu na Fórmula 2 uma excelente escola para a Fórmula 1 durou 21 anos a Fórmula 2 acabou de morrer aqui virou Fórmula 3000 box resultados das todas as competições passando aqui finalizando a revista mais uma linda edição eternizada vou apresentar primeiro aqui viagem turismo esse suplemento ilhas paraísos de verão Maceió praias um jornal com dicas de turismo verão diferente e gostoso nas praias do sul Maceió o jornal tá muito novo muito íntimo muito legal de encontrar poder manter ele assim todo bonito Los Angeles essa viagem que você vai fazer é boa para o seu filho vamos pousar em nosso novo aeroporto Paris é a mesma festa é só saber aproveitar aí ó dica de turismo agora essa revista aqui também é bem legal pra ganhar almoço ainda Grand Prix parte integrante da revista Quatro Rosas número 295 e placar 771 não pode ser vendido separadamente concurso Cera Grand Prix propagando aqui da Cera Grand Prix né vencedores da Fórmula 1 os 20 campeões mundiais Brabant olha que legal Ferrari ó isso é muito legal né aqui tá os pilotos ó Nelson Piquet e Teofabi ó Ferrari Rene Abroza e Michele Almoreto Loss Senna e L.D. Angelis McLaren com Nick Lado e Alan Proust a Renault Patrick e Dirk Vornick olha a Renault que linda a Toleman ainda tem uma vaga aberta né só tá com o Stanford Johnson aqui tá aqui ó a Williams e aqui a promoção você preencher categoria do campeonato mundial preencher enviar a carta e concorrer ao Monza que é o Ines o Kik Rosberg o Kik Rosberg na Inadio Mancial a Aeros a Euro Racing a G.E. a Ocelia a Han a Tio a Minardi Jack Speed aqui ó o calendário muito legal né de todas as as provas a linguagem das bandeiras bem legal isso né muito legal essa edição aqui se ensina como preencher a categoria Grand Prix aos pilotos e preencher lá naquela no folheto no centro da revista bem legal né vamos lá eternizar também aqui agora o mercado de automóveis de fevereiro de 85 mais uma linda edição apresentada e eternizada revista com vários suplementos o vídeo fica um pouco longo né tá aí pessoal se gostaram do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me siga também no Instagram arroba garagem do Chico até o próximo vídeo muito obrigado valeu tchau